Boa noite, a paz no senhor Jesus Cristo, você está comigo, o missionário Robson Pires, no canal da oração da fé. Mais uma noite na presença do nosso pai todo poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que não perde peleja, aquele que permite até que peleja contra nós, mas prevalecer é outra coisa, amém? Vamos ler aqui o Salmo 121, que diz a palavra de Deus, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, o meu socorro vem do senhor, que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, o senhor é que te guarda, o senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol te molestará de dia, nem a lua de noite, o senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, meus amados? Então é a palavra aí do Salmo 121, ele é o nosso guarda, ele é o nosso senhor, que nos livra de todos os males dessa terra. E o salmista começa o Salmo se expressando, eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro. E aí ele cai na mesma conclusão, que o socorro vem do senhor que fez os céus e fez a terra. Se ele fez tudo isso que está ao nosso redor, ele é poderoso para fazer algo grande para nos favorecer. É pelo poder da fé. Pregar e todo mundo prega, é fácil. Difícil é viver aquilo que prega, né? Você viver aquilo que está pregando. O que tem de gente pregando aí, falando, fala bonito, tem bacharelado, diploma, e tantas coisas. Mas na hora que cai o demônio, eu quero ver expulsar o demônio com diploma. Na hora que tem um câncer, um tumor, um paralítico, eu quero ver levantar o paralítico da cadeira de roda com o seu diploma de bacharelado. Ou quem sabe aí a sua arqueologia fazer o paralítico com o levantar da cadeira de roda. E Jesus falou, eis que vos dou poder, para pisar na serpente e no escorpião. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome colocarão as mãos dos enfermos e os enfermos serão curados. Em meu nome até os mortos serão ressuscitados. Mas para tudo isso acontecer, você há um preço para pagar. Ah, mas Jesus já pagou o preço na cruz, morreu por nós. Então, ficar aí pecando, fumando, adulterando, prostituindo, enganando, e vai lá falar para o morto ressuscitar. Ou vai lá expulsar o demônio, né? Se não expulsa o demônio, alguma coisa está errada com a vida da pessoa, né? Se não tem autoridade, é porque não está vivendo uma vida conforme a Bíblia Sagrada ordena viver, né? Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar com o nosso pai da glória, o pai da eternidade, Espírito Santo. Aqui estamos, meu pai, nessa sexta-feira, sexta-feira de guerra, de peleja. Aleluia. Maior é aquele que está com nós, do que aquele que está no mundo, né? Outro dia falaram para mim, mês de outubro é mês de bruxa, papo furado. Mês de outubro é mês de Jesus. Jesus que criou o dia, o mês e o ano. Nada aqui é dele. Conversa furada. Ah, vi um vídeo aí que estavam falando que ia abrir um portal furada. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele nos deu a autoridade para expulsar os demônios, né? Nós vamos usar a autoridade que ele nos deu. Agora, se os crentes ficarem com medo, não vai orar, não vai jejuar, não vai buscar, né? O medo não é de Deus. Davi, o mais pequeno da sua casa foi ungido a capitão. A primeira unção de Davi foi ungido a capitão, para depois ser ungido a rei. Tem gente aí que de um dia para o outro já é apóstolo, né? De um dia para o outro. aí, não foi assim com o Davi. Davi passou por processos até chegar na unção de rei. outro dia quiseram me ungir lá no monte. Eu estava lá em cima no monte, aí o irmão falou, ah, Deus me revelou pra mim te ungiu a pastor. Aí eu falei, irmão, eu não vou aceitar essa unção, não. Se for pra, se Deus achar que eu devo ser ungido, ele vai me ungir lá na igreja, perante os pastores. Foi assim que eu aprendi, perante o povo de Deus, né? Aí muitos criticam um monte, por quê? Porque tem gente que fica aí com essas meninice aí. É só Deus na causa. A paz do senhor Irmã Neuza, Abadias, Marilene, minha esposa, Maria José, Ana Helena, Helena, Elisete Reis, Lenice Queiroz, Elineide Borges, Áurea Vitória. A minha unção que eu tenho já tá bom demais, não preciso de mais unção, não. A não ser que Deus fale aí através de uma pessoa que eu, que eu saiba que verdadeiramente tá na presença de Deus e temendo a Deus, né? Eu não quero nem isso pra minha vida. Espírito Santo, aleluia, pai. Tem misericórdia de nós, tem de compaixão, perdoa nossos pecados, nossas transgressões por obras, por pensamento. Aleluia, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda os profetas, os vasos, ajuda aquele que está aí, meu pai. Aleluia, precisando de uma vitória, de uma libertação, de uma cura, o Senhor é o libertador, meu pai. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 60, versículo 1º, aleluia, glória a Deus. Levanta-te e resplandece, porque a luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Sim, meu pai, que esta luz, esta glória, esta presença venha a resplandecer na vida dos meus irmãos. Vai colocando de pé, meu pai, os teus filhos, ó Espírito Santo, visita os netos da Lenice Queiroz, meu pai. Aleluia, eles não bebem, estão sentindo dor, joga por terra os trabalhos ocultos da macumba, da quibana, do cadomblé e da magia, por estas crianças, meu pai. Envia o teu anjo lá, o anjo da cura de vida. Vai curando, meu pai, de calamaná. Ao testemunho da irmã Vanessa, a paz do Senhor, profeta do Senhor, está. Profeta do Senhor nesta terra, pequeno testemunho, meu neto foi diagnosticado com um sopro no coração, ele tem quatro anos, mas para honra e a glória do Senhor, fez o exame e não deu nada. Amém. Eu creio, né? Nós oramos aí, através do WhatsApp, agora há pouco, à tarde, juntamente com a irmã Vanessa, que Deus aí deu a cura pra ele, eu creio, nesse Deus todo poderoso, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que cura, nesse Deus que liberta, nesse Deus que opera, né? Nós estamos aqui pela misericórdia do Pai. A Bíblia fala que as nossas obras são como trapo de imundícia, né? Às vezes eu falo assim pros irmãos, irmãos, vamos fazer uma campanha, vamos no monte. Você sabia que a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, aleluia, é uma vida de pagar preço, de prova, mas muitas vezes Deus quer usar pessoas pra nos abençoar, entendeu? Agora, se fosse pra mim andar cheio de vaidade, eu vejo aí situações que eu falo só Jesus, né, irmãos? As pessoas ajudando pessoas que, muitas vezes, não tá nem na presença. Tem muita gente aí cheia de pombagira, é estica a pele, estica a sombrancelha, é plástica, é bunda, é peito, é um monte de coisa. E o povo que patrocina, né? O povo que patrocina as plásticas, né? Eu não sei aonde que é esse evangelho. Vai parar. Na hora de expulsar o demônio, na hora de profetizar o milagre, a cura, a libertação, o cego andar, o paralítico andar, né? O morto ressuscitar de mil contra um. É assim mesmo. Hoje, todo mundo é pastor, todo mundo é apóstolo, todo mundo é bispo, todo mundo é bispa. Mas milagre que é bom é pouco. Vamos orar pelo juiz, vamos orar. Espírito de Deus, quebra a barreira, buraco e o impedimento, envia os anjos nessa terra, meu pai, nessa sexta-feira. Não tem mês de bruxo. Não, o mês pertence a Deus. O dia, o ano, as 24 horas, foi ele que criou. Ele é criador dos céus e da terra. Vai jogando por terra a potestade, o principado e as hostes espirituais da maldade. A paz do Senhor já querido. Aleluia. A Bíblia diz que mil vai cair ao nosso lado e dez mil à nossa direita e nós não vamos ser atingidos. Ele, quando quer, fecha o terreiro. Ele, quando quer, fecha o centro. Ele, quando quer, põe um inimigo por terra. Ele, quando der, ele dá um brato e diz, pronto, está tudo resolvido. Isaías, capítulo 43, versículo 18, diz que ainda que houvesse dia, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando ele quer operar, ninguém pode impedir. Quando ele quer operar, não tem demônio, não tem barreira, não tem muralha, não tem impedimento, não tem inveja, não tem olho gordo. É ele que tem o poder até sobre a natureza. Ele acalma o vento e acalma a tempestade e faz trazer a bonança. Olha lá, minha amante, o terra calabracão. Rebiaçado, meu pai, está nesta casa, nesse lar, nesta família. Vai acalmando o vento contrário. Visita o Luiz, meu pai, lá no estado de Monte Escrado. Aleluia, meu irmão em Cristo Jesus. Enviu anjo até ele. Cura ele, liberta ele, saira ele. Eu creio que ele vai sair, meu pai. Curado para a glória do teu nome. Liberta, meu Deus, cheio do Espírito Santo. Eita, lá, manáia. O senhor pode batizar ele até com fogo e com o Espírito Santo. Vai fazendo uma obra, entra no papel, no documento. Visita o juiz, o advogado. Visita o papel, meu pai, dê o alvará de soltura. Vai derriando, pelejando, abençoando. Vai fazendo obras, meu pai. Dê calamaná. Lábiôcomontia de calabuque, návassuriquiminá. Alamanduriquiminér, guiaçá. Espírito de Deus. É verdade, irmão Gessé. Oh, glória a Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Porque a Bíblia diz, aleluia, que se possível, enganaria até os escolhidos. Aleluia. É o tempo da apostasia. os sinais estão se cumprindo. E Jesus está à porta. Oh, glória é o teu nome. Oh, Espírito Santo. Vai sim, meu pai. Manda a tua presença. A tua presença que cumpra, que liberta, que sara. Vai curando as feridas da alma. Vai curando os almas, meu pai. Vai cicatrizando o coração desse homem, desta mulher. Alega o coração deste homem. Alega o coração desta mulher, meu pai. O show, o pó de durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. O amanhecer é de surpresa. O amanhecer é de reviravolta. O amanhecer é um novo dia. Oh, glória. Oh, rei da glória. Lá do Kinerg é a facia. A paz do senhor irmão Luzimar. A paz do senhor irmão Creonice. Oh, glória a Deus. A paz do senhor irmão Jaqueline. Oh, glória ao teu nome. É a paz do senhor Juarez. Oh, Espírito Santo. A paz do senhor Léo Silva. Abadias, oh, glória. Espírito Santo, compartilha essa live. Alega, deixa o seu like. Oh, Deus da glória. Dere que o monte canto do rei minha mãe. Alá, abriu com o monte de canto do rei minha saio. Espírito de Deus. Vai trabalhando, papai. Vai curando, meu pai. O câncer. O tumor, o caroço, o módulo. Cruceca o mundo do sul do coxo paralítico. Levanta da cadeira de roda. Ressuscita os mortos, meu pai. Eita, lá, maná. Vai operando. Vai trabalhando. Vai gerando. É um senhor que é o grandão da galiléia. Ogró é o teu nome. Pelo resplendor da sua presença, braças de fogo se assente. Elias foi até o monte Carmelo e desafiou os profetas de Baal e os profetas de Assita. E diz a Bíblia que agora eles fizeram ali um altar sobre o monte. E Elias também fez o seu altar. Mas ele falou, pode começar. Aleluia, eu quero ver. Aleluia, agora. O nome do senhor ser glorificado. Porque o Deus que responderam com fogo, esse será Deus em Israel. E disse para que o povo não ficar se cocheando em dois pensamentos. Se servir a Deus ou se servir a Baal. Você tem que tomar uma posição. Ou você serve a Deus ou você serve de ato. Aleluia. E era assim que Israel estava. Israel estava dividido. Não sabia se servir a Deus ou se servir o inimigo. Então Deus, aleluia, falou, vou colocar na boca do profeta Elias um desafio. E assim, para com essa palhaçada aqui em Israel. Esse povo tem que saber que eu sou Deus. Aleluia. Então ele se propõe a usar o profeta Elias que está na brecha. E agora eles no monte começam a invocar Baal. Começa agora a derramar sangue para Satanás. E começa agora, aleluia, aclamar pelo Deus morto. Pelo Deus da derrota. Pelo Deus alabeou como um dia das terras. E eles se retalham. Eles derramam sangue. Eles adoram. Eles, aleluia, faz seu sacrifício. Elias ainda começa a rir, dizer, no crame mais alto. Talvez assim o seu Deus, aleluia, ouve, aleluia, o seu sacrifício. Porque parece que Baal está dormindo. Eu quero até parar a mensagem aqui e dizer, não adianta. Obria contrária, macumba, que banca, bruxaria, feitiçaria, magia. Você vai gastar o seu dinheiro e não vai ter resultado. Porque o meu Deus, aleluia, ele é tremendo na batalha. Labu, que nerguia, mandara, sábio. Vai fechar o território. Vai fechar o cadomblé. Vai fechar a magia. Ele vai descer com a espada dele na terra. Ele vai esplandecer. Aleluia, com a sua glória. Aleluia, porque ele mostrou o caminho aqui fechando. Alabá, diabu, que nerguia, mandara, sábio. E eu creio com convicção no Deus que eu sigo. Labá, debu, que nerguia, mandara, sábio. Não tem barral, não tem não. Aleluia. Quando a Bíblia diz que agora. Eles, aleluia, já estão perdendo a cor da pele. Já não estão mais nem amarelo. Já estão tão branco de tanto derramar sangue. E agora, então, Elias, ele fala agora é minha vez. Agora é minha vez. Elias arruma o seu altar. Ele coloca a lenha sobre o altar. E ele fala assim, tá muito fácil. Aí ele propõe em jogar água sobre a lenha, em jogar água sobre o altar, em jogar água sobre as vergas do altar. Aleluia, ele faz uma oração de uma hora? O profeta, quando tem intimidade, não precisa ficar uma hora orando, né? Às vezes as pessoas pedem oração aí pra minualizar. Eu aprendi assim. É o poder da palavra, é o poder da fé. É expulsar, profetizar e pronto. Se a pessoa tiver fé, vai receber. É, pode ser de 30 segundos, de um minuto, de um minuto e meio. Ele faz o efeito da mesma forma. Ou muitas vezes faz até mais efeito do que uma oração prolongada de uma hora. Elias, então, fala. Ah, Senhor, se tu é Deus em Israel, responde com fogo. E o fogo desceu do trono, queimou, aleluia, a oferta de Elias, acendeu a lenha, queimou o altar, pegou fogo na água, eles ficaram espantados. Aleluia, o povo começou a glorificar e ver verdadeiramente Deus é na vida de Elias. O altar tá em chama. Aleluia, começaram a gritar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, o altar de Baal já foi derrotado. O Espírito da loucura vai embora, o Espírito da bruxaria vai embora. O Espírito de Baal tá caindo por terra de Azica e agora Elias mata os profetas, aleluia de Baal. E isso desperta uma ira em Jezebel. Oh, glória a Deus, desperta a ira na rainha da prostituição, na rainha do demônio da derrota, a pomba agita. Aleluia, e agora então começa a glorificar o nome de Israel, o nome do santo do santo, o leão da tribo de Judá, que responde com fogo, ou glória a Deus e Israel recebe vitória por intermédio da boca do profeta que fez o desafio aos profetas de Baal. Ainda tem gente dizendo que é crente, que é isso, acreditando mais no poder do inimigo do que no poder de Deus. Outros preocupado, ah, todo dia eu tava no monte, fala pra mim esse é o mês dos bruxos, tenho medo de bruxo. Aquele que me alistou no exército é maior do que qualquer coisa, irmão. É, ele é maior do que tudo, ele se assenta sobre o globo da terra e os moradores são para ele como gafanhoto. Alabeou como um dia, e pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão, pode pelejar, prevalecer que vai ser difícil, né? Aleluia, rime açaio de canto. Ele disse para Daniel, Daniel, porém tu vai até o fim. Aleluia, nós temos que ir até o fim, irmão. Aleluia, no fim, tá a vitória, no fim, tá a promessa, no fim, tá a coroa da vida eterna, ô glória a Deus, alamanada, Espírito Santo, queima meu pai, queima nesta sexta-feira, o altar de Baal, queima nesta sexta-feira, meu pai, a Jezebel, queima nesta sexta-feira, a obra com taca da encruzilhada do cemitério da Mata-vi, queima nesta sexta-feira, das cachoeira, a beira-mar, vai mandando no teu forro, a tua própria, o teu poder e os teus anjos e arcanjo, na pele e na batalha. Vai repreender, meu pai, o espírito da morte, o espírito da doença, o espírito da enfermidade, o espírito da contenta, o espírito da miséria, o espírito da prostituição, o espírito da soca, o espírito da bebida. Vai bota toda a terra, a poder no santo e de Jesus e o Nazareno, vai libertando as armas, meu pai, ô glória, eu tenho nome, eita, meu Deus, tu selecionou pessoas aqui pra perceber a oração, tô preparou este povo para receber vitória nesta sexta-feira, e eu creio, meu pai, que isso não vai deixar ninguém envergonhado, aleluia, mas a Bíblia diz que envergonhado e confundido ficarão nossos inimigos, ele é assim na vitória, ele é assim na vitória, aleluia. Abriu com montia de canto do Ramaná, rebe a saio de canto do Remíria, vai trabalhando, meu pai, vai guerreando, vai fazendo obra, vai fazendo milagre, vai sim a paz do senhor, irmã Elisabeth, a paz do senhor aí, eu sou esposo, a toda a família, o nome de Jesus. Vai sim, meu pai, visita os enfermos, cura da ponta dos pés até a cabeça, porém, enfermidade alérgica, meu pai, a coceira do corpo, vai sim, meu pai, as feridas que não cicatriza, vai colocando as tuas mãos, meu pai, vai visitando agora, visita a cabeça desse homem, a cabeça dessa mulher, vai tirando toda a dor, toda a seta, todo o mal, a poder no teu sangue, senhor, liberta mesmo, pai, vai tirando todo o peso das costas, todo o cansaço, vai tirando o fardo pesado e vai colocando aí, meu pai, um fardo leve, sim, meu Deus, é uma sexta-feira de libertação, a poder no teu sangue, a poder no teu nome, a peleja pode estar travada, mas do senhor é a guerra, do senhor é a guerra, do senhor é a peleja, eita grófia, tu pelejou pro Gideão, tu pelejou pro Josafá, tu pelejou, meu pai, pelo povo, diante do mar vermelho, aleluia, dizendo para eles, aleluia, eu pelejarei por vós e vós calareis, e o senhor disse para o rei Josafá, nesta peleja não tereis de pelejar, parar de ver de livramento, ô glória, tem livramento, tem sim, ô glória a Deus, é ele que peleja, mal, 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 fominado, é minha manto, terra, calabra e a cansa, alabiou com montria de canto do candarápia, espírito de Deus, aleluia, vai abrindo a porta de escape aí, rapaz do senhor Ibaçu, abre a porta de escape aí, meu pai, deixa lá maná, entra na peleja, na batalha, na guerra, no combate, fecha a boca do leão, a boca da serpente, ó Espírito Santo, ó, tu nos deu a autoridade para pisar, aleluia, de calamaná na serpente, espírito de Deus, alamã turiquiminá, labiou com montria, labrou com montria facília, eita, rei da glória, eita Deus, Emmanuel, vai sim, meu pai, cura as feridas do estômago do esôfago do pântris, vai tirando aí, meu pai, decalabrou com montria, vai tirando a enfermidade, vai tirando a úlcera, vai sim, meu pai, toca com teu poder, com a tua glória, visita o pulmão, meu pai, cura agora, cura, meu Deus, ergue o montinha de canto, vai curando as enfermidades, meu pai, respiratória, toca aí, meu pai, na irmã, Jaqueline, venha dar uma respiração, meu pai, aleluia para ela, venha dar vitória a ela, cura a libertação e a saúde, cobre ela com teu sangue, meu pai, abençoa ela, que ela venha se alimentar tranquilamente, confiando no Senhor, que é o Senhor que cura, abençoa ela, que é o Senhor que liberta, põe por terra todo o trabalho que fizeram para a vida dela, de amarração, de destruição, de doença, de enfermidade, toca a mela com teu sangue, ei, calamana, toca aí na irmã Subzi, meu pai, que está com a garganta inflamada, vai tocando com teu sangue, com teu poder, com a tua glória, o teu sangue tem poder, meu pai, o teu sangue tem poder, meu Deus, visita a irmã, meu pai, e vou, liberta ela da má culpa, cobre ela com teu sangue, de vitória, de livramento, faça a tua obra, labiô com montia de canto do ramanã, e que a bantura e que a bantura vai curando, papai, vai se visitando essa pessoa que está com problema de pressão alta, pressão baixa, essa pessoa que está aí, meu pai, com problema no ouvido, na visão, Espírito Santo, dê a vitória, pai, dê a vitória, 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 labiô com montia, labiô com montia de canto do ramanã, vai sim, papai, ô glória ao teu nome, entra aí na guerra, entra na batalha, entra na peleja, entra aí, meu pai, de miamã, tu terra, labiô com montia, vai sim, meu pai, visita, 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 visita a saúde, visita o pescoço, visita o ouvido, visita, meu pai, visita, 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 vai visitando a coluna, os ossos, vai visitando os rins, tira toda a enfermidade renal, vai libertando aí, meu pai, dá a aceleração do coração, da retimida, coração inchado, livra aí, meu pai, em nome de Jesus, visita as artérias, visita as górias veigas, visita os vários sanguíteos, lebreô com montia, labiô com montia de canto do ramanã, lebreô fulminário, de calamanã, de miassário, de calabô, nergiô montia de canto, labiô com montia, facia deramária, vai embora a enfermidade, vai embora a todo mal, a poder no teu sangue, cura mesmo, papai, cura da leucemia, da hepatite, vai curando da anemia, vai curando do HIV, vai curando da diabetes, vai curando das enfermidades, ó Espírito Santo da verdade, eu creio no teu poder, eu creio na tua glória, eu creio no poder do teu sangue, papai, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, usa os teus filhos também na terra, nesta mesma unção, pra colocar a mão nos enfermos, e os enfermos ser curado, visita a creonice, vai embora, todo caroço, todo tumor, vai embora, toda enfermidade cancerígena, toca na tua filha, meu pai, e calamanária, toca nessa pessoa que tem câncer, que tem tumor, que tem tiróide, que tem módulo, módulo na garganta, módulo na cabeça, vai curando agora a enfermidade nos ossos, vai curando agora de calamanária, de me assade, o decanto do remita, labrou com montia de canto, ô glória, ei, meu pai, vai tocando mesmo, vai embora, a doença é cancerígena, saia do sangue, saia da pele, saia dos dedos, labuque, nergue a mão da raçaia, Deus tá curando alguém no coração aqui na live também, viu? Você tem sentido pontada e como fisgada no coração, e Deus tá dando a cura aqui, labuque, nergue a mão da raçaia, ele tá curando do coração, viu? Reme a saia de canto, do calabuque, nergue a pacilha, Espírito de Deus, tremendo na batalha, vai sim, meu pai, levanta essa pessoa do leito do hospital, que está em coma, que está desacordada, que está entre a vida e a morte, que está sim, meu pai, e calamanária, vai sim, papai, visita a UTI, visita sim, meu pai, ô glória, o teu nome, lebre ou com montia, alabrou com montia de canto do ramana, lebre ou fominexia, labuque, nergue a saia de canto do remita, ô glória a Deus, a irmã melhorou, mas eu já profetizo que a irmã tá curada, irmão, em nome de Jesus, determina a cura aí, diga assim, eu tô curada, tá um pouquinho ainda dolorido, tem que ir embora de vez, em nome de Jesus, meu pai, visita a Maria José, aleluia, cura ela por completo, não venha ter zumbido nenhum, enfermidade nenhuma, mal algum, é no nome de Jesus que eu profetizo a cura e o milagre por bondade, por compaixão, por piedade, porque é o Senhor que cura, segundo a tua vontade, ô glória. Então, a irmã sonhou com o coelho, o homem arrancava as orelhas dele, é sacrifício, né irmã, você pode ver que mágico trabalha com o coelho, isso aí tem um significado oculto, né, se ele tá arrancando orelha, ele tá sacrificando animal, tem que orar pra Deus empreender as obras contrárias, remia, manto, terra, calabra, canto, tem que o monte e faça, lemia o monte e canto do remia, alabiou com montia, vai sim, papai, ôm os teus pequeninos, ôm os teus filhos, visita os presídios, as penitenciárias, visita os manicômios, visita os asilos, visita os orfanatos, visita, meu pai, os quatro cantos desse Brasil, senhor, aleluia, visitando os moradores de rua, visitando aqueles que não tem teto para morar, socorre, meu pai, aleluia, as almas, leve ou com montia, usa pessoas, meu pai, que tem condições de ajudar pessoas que não tem, sim, meu pai, aleluia, porque muitas vezes você não vai descer na terra, o senhor vai usar pessoas, para ajudar pessoas, é assim que o senhor faz, alabou com montia, lebre ou com montia, lebre ou com montia, de canto do ramaná, eita, alamaná, eita, Deus glorioso, santo de Israel, alabou com montia, labrou com montia, de canto do ramaná, Espírito de Deus, papai, vai operando, vai guerreando, vai fazendo obra, vai dando vitória, vai dando a promessa, vai dando ao livramento, vai fechando a boca do leão, a boca do inimigo, a boca do adversário, meu pai, visita o Vitor Mota, visita o irmão Eliseu, quebra a barreira, buraco, o impedimento, o embaraço, a nuvem negra, a potestade, o principado e o mal, visita a Luzimar Vieira, visita a bebê, Luzimar Vieira, quebra a barreira, buraco, o impedimento de vitória, dê o livramento, é no nome de Jesus, Espírito Santo, entra aí, meu pai, aleluia, na vida dos irmãos, que estão fazendo propósito, que estão fazendo, meu pai, aleluia, o glória a Deus, Senhor, a campanha, que vai começar agora, no domingo, os meus projetos, na mão de Deus, o diabo já ficou furioso, com esta campanha, mas vai ter resposta, vai ter milagre, vai começar domingo, sete dias de jejum, pela campanha, o meu projeto, na mão de Jesus, aleluia, eita, agora, vai ser bem, sim, meu projeto, na mão de Jesus, vai ser bem, essa campanha, começa no domingo, a campanha, meus projetos, na mão de Jesus, é minha manto, terra, calabra, canto, e minha maia, sede, calabra, canto, do amanado, quebra, meu pai, os ferrores de ferro, as portas de bronze, as portas de aço, vai abrindo as portas, agora, para quem está desempregado, a paz do Senhor, pastor Celso, vai abrindo, sim, meu pai, os caminhos, repreende o espírito, da inveja, do tranca-ruba, cai por terra, espírito imundo, ó Deus da glória, ó Deus maravilhoso, ó Deus fiel, ó Deus verdadeiro, ó leão da tribo de Judá, papai, vai operando, guerreando, se manifestando, ajudando a tua igreja, ajudando o teu povo, socorre mesmo, meu pai, aqueles que estão aí, lábiou com montia, decanto, cremando, pela providência financeira, tu és o dono do ouro e da prata, vai entrando aí, meu pai, em nome de Jesus, Senhor, em minha mão, do terra, abençoa a vida do Fábio, meu pai, que tem feito também, aleluia, propósito, ele quer trabalhar lá em Brasília, aleluia, abre a porta pra ele, honra ele, abençoe ele, dê a vitória a ele, visita o pastor Celso Reis, a sua esposa Maria, quebra a barreira, buraco, o impedimento, dê vitória, o delivramento, fecha a boca do leão, rica la manávia, vai dando na vitória, vai abençoando a vida da creolice, aleluia, a sua loja, cheque na presentes, entra com providência, entra com milagre, entra com a multiplicação, vai sempre, meu pai, trabalha, guerreira, opera, rica la manávia, visita o Caique, a família dele, quebra a barreira, a buraco, o impedimento, cobre com teu sangue, dê o livramento, ó Espírito Santo, lebre-o comontina, alabe-o comontina e facília, eita, droga, visita o Claudemiro, liberta ele, entra aí, meu pai, nos processos judicial, entra com alvará de soltura, dentro sim, meu pai, aleluia, do fórum, dentro, meu Deus, também, alabe-o comontina, do tribunal de justiça, tu és o Deus, que pega o processo, que tá embaixo, e põe em cima, porque daqui a pouquinho, meu pai, já vai tá assim, senhor, aleluia, fim dando o ano, e vai entrar em recesso, mas que esse irmão, essa irmã, venha ter uma ótima notícia, ainda este ano, ainda este ano, venha ter uma notícia, aleluia, da Vitória Gampia, do processo arquivado, do Rebolito, no NSS, na aposentadoria, vai entrando aí, meu pai, com milagre, sim, meu Deus, tirando o nome do SPC, do Serasa, suprindo todas as necessidades, ó Deus da glória, alamanto, deramanto, fácil, abençoa sim, meu pai, aleluia o propósito, irmão Gessé, quebra a barreira, buraco, o impedimento, brada na vida dele, com a vitória, brada com a benção, brada com a resposta, brada com o milagre, meu pai, decalamanaia, e que a boca, que a mão dar açaio, vai abençoando, senhor, vai abençoando os teus filhos, vai sim, meu pai, aí entra no propósito dos teus servos, tu és o dono do ouro e da prata, papai, visita a irmã Adriana, que quer vender sua casa, sua propriedade, entra com vitó, entra com rebuliço, entra com a providência, com a prosperidade, vai dando vitória a ela, visita pessoas, meu pai, que querem aqui construir, reformar, vender, comprar, quer vender carro, quer comprar casa, sim, meu pai, quer comprar carro, abre sim, meu pai, as portas, os caminhos, entra com rebuliço material, tu és o dono do ouro e da prata, honra sim os teus filhos, papai, e calamante, origina, ó meu irmão, você pode mandar aqui, é no CPF, tá bom? É nesse CPF aqui, fixar a mensagem, 147-254-39800, você pode pôr nesse CPF aí que eu mandei, né, que é o Pix, aí você manda o comprovante pra mim, mamarina, tá bom? Ou você fala assim, Robson, já depositei, e eu vou fazer a oração pela sua oferta, pelo WhatsApp, pode ofertar, e aí você fala, Robson, aí eu já mandei pra você, aí eu mando uma oração pela sua oferta pra Deus repreender o devorador, o migrador, o destruidor, o traçador, e prosperar, tá bom? e a vitória é grande, você também que deseja aí, fazer uma oferta pra obra missionária, amém? Pode ofertar aqui, tá bom? Esse aqui é o Pix, não é obrigação ninguém ofertar, a oferta é de coração, quando você oferta com amor, Deus responde, né, tá aqui, ó, Pix, CPF, 14725439800, pode abençoar a obra, você pode ter certeza que a sua oferta vai cair numa terra boa, não vou fazer nenhuma prática aqui no meu rosto não, pode ficar tranquilo, Espírito de Deus, só Deus sabe a peleja que eu tô passando aqui, de ontem pra hoje, a gente prega, e a gente tem que confiar, sabe por quê? Porque nós temos que viver o que prega, ontem eu preguei Jó, né, Jó perdeu, algumas coisas em sua vida, mas ele confiou, e Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó, né, pregar aqui é fácil, pregar e profetizar, né, é ler a Bíblia, buscar um santo e pregar, agora o difícil é viver o que prega, né, é viver o que prega, o difícil é viver, eu falar pra você que tá tudo quebrado, doente, enfermo, ah, confia, é fácil, né, o difícil é viver, quando nós estamos no processo, passar o processo e glorificar, e adorar a Jesus, né, aí, entendeu? Agora, se eu fosse um pastor renomado, né, aí, que cobrasse 5 mil, 10 mil pra pregar nas igrejas, não estaria nem na prova, né, não estaria nem na prova, né, as pessoas aí, tão fazendo o comércio do evangelho, só fala, só vou na sua igreja, se cobrar 10 mil, 20 mil, 30 mil, o cantor só vai se cobrar 30 mil, e o povo paga, o povo paga, entendeu? aí, muitas vezes, chega lá, o cego não enxerga, o mundo não fala, o surdo não ouve, o demônio, o demônio não sai, porque a pessoa está endemoniado, né, demônio não pode expulsar demônio, né, a pessoa sai do hotel, bebe, cheira, e vai ainda querer na igreja pregar, e levar o dinheiro daquelas pessoas, que só querem o bra-bra-bra, mas não querem o caminho reto, o caminho estreito e apertado, o caminho que conduz a salvação, o caminho que leva a vida eterna, né, no céu não entra pecado, não, o caminho é estreito, né, não é, não é do jeito que está bagunçado aí, não, todo mundo quer ser profeta, está cheio de Jezebel aí, querendo ser profeta, né, quero ver cumprir a profecia, todo mundo tem visão, todo mundo é arrebatado, viu o céu, viu o inferno, né, tem muita gente vendo muita coisa demais aí, né, mas de orar mesmo, às vezes não ora meia hora, né, às vezes não ora meia hora, e está sendo arrebatado, a gente faz campanha de 40 dias, para Deus mostrar uma visão, 40 dias, 21 dias, 7 dias no monte, e aí a pessoa nem ora, já cai no chão arrebatado, aí pergunta, o que você viu? ela não sabe nem contar o que viu, foi arrebatado nada, irmão, entendeu? É muita meninice aí, no meio do povo de Deus, infelizmente, né, cai 12 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, e foi arrebatada, foi arrebatada nada, sem medo de errar, sem medo de errar, esses pastores que jogavam paletói, faziam todo mundo cair, ele mesmo confessou, que era tudo mentira, né, o povo gosta do emocionalismo, Jesus não tinha esse negócio de jogar paletó não, de emocionalismo não, Jesus expulsava o demônio, colocava a mão nos enfermos, e os enfermos eram curados, né, não tinha esse negócio de sal grosso não, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava, não tinha esse bra-bra-bá de sal grosso não, de vassoura ungida, não tinha essas heresias não, irmão, entendeu, é o nome de Jesus que expulsa demônio, né, agora tá cheio de heresia aí, nem a arca, a pessoa anda com a arca, e ainda a gente tem que concordar com as heresias, quem cura é Jesus, é o nome de Jesus, né, agora orar, é poucos que querem orar, amém, meus irmãos, amanhã nós estamos de volta aqui às dez horas, amém, glória ao nome de Jesus, e vamos continuar aí, domingo começa a campanha, a campanha que tem o tema, os meus projetos da mão de Jesus, o diabo já enfureceu já, né, já tá furioso, mas a vitória é maior, sabe por quê? Porque ele é grande, ele é poderoso, ele é fiel, ele trabalha para aquele que dele espera, nós estamos esperando, e ele vai entregar a vitória para nós, a paz do Senhor, um abraço a todos, bom final de semana, bom sábado, bom domingo, fiquem todos com Deus, amém, estou orando por você na madrugada, Amém, Muito, amém, remote, cuidado, é purificador, amém, amém, a없ar, amém, para o Zak, amém,